Música Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Paz e bem, meu nome é Frei Benedito Maria, irmão leigo franciscano. E daremos hoje continuidade ao nosso Catecismo. Nós usaremos o Catecismo na Escola de Jesus e, como normalmente nós fazemos, teremos um breve resumo do que nós estudamos na última aula. Bem, a gente aprendeu que existe o mistério da Santíssima Trindade, ou seja, existe um Deus que é uno quanto a natureza e trino quanto as pessoas. Bem, aprendemos que a segunda pessoa da Santíssima Trindade é Jesus Cristo. Ele se encarnou, revestiu-se da natureza humana, oferecendo-o a si próprio como uma vítima de expiação. E era uma vítima de expiação infinita. Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Como o homem, ele padeceu em sua paixão, sacrificou-se como vítima perfeita e como Deus, ele revestiu todos esses sofrimentos de merecimentos infinitos, resgatando assim o gênero humano do cativeiro de Satanás e abrindo-nos às portas do céu. Foi rápida a nossa revisão. Agora nós daremos continuidade com as questões de hoje. E a primeira questão é a questão 31. Que fez Jesus Cristo para nos salvar? Jesus Cristo, para nos salvar, Ele satisfez por nossos pecados, sofrendo e sacrificando-se sobre a cruz e nos ensinou a viver segundo Deus. A gente tem esse exemplo, nessa imagem, e a gente pode observar como Jesus, Ele está ensanguentado e exausto. A gente pode ver o quanto Ele sofreu para nos salvar. Ele quis assim, voluntariamente, expiar os nossos pecados, cancelando nossas culpas com o Seu sangue e oferecendo ao Eterno Pai a reparação conveniente. Além disso, Ele nos ensinou com exemplos e com palavras que foram confirmadas por Seus grandes milagres a vivermos, não conforme as nossas más inclinações. ou segundo as ideias, as máximas do mundo, mas segundo a vontade de Deus. Em outras palavras, Ele ensinou-nos as verdades divinas que devemos crer e praticar para agradarmos a Ele e merecermos o paraíso depois da sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais vos será dado em acréscimo. Tomai sobre vós meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas, porque meu julgo é suave e o meu peso é leve. A questão 32 agora é dividida em três partes. E a primeira parte, para viver segundo Deus, o que devemos fazer? Para viver segundo Deus, devemos crer nas verdades reveladas por Ele. E a gente tem um exemplo. Quando vais pela primeira vez à casa de um amigo e o Senhor não sabe o caminho, o Senhor vai perguntar a alguém, não é mesmo? Pois bem, todos os homens devem ir para o céu para se encontrarem com Deus. No entanto, depois do primeiro pecado, os homens desviaram-se do caminho. Então, Jesus veio e nos ensinou novamente o caminho que devemos seguir, na verdade. E Ele deixou assim os maravilhosos exemplos durante 30 anos passados na sua vida oculta em Nazaré e depois na sua vida pública. no espaço de 3 anos, Ele percorreu as cidades e as aldeias da Palestina. Ele ensinou a sua doutrina nas montanhas, nas casas de residência, nas fazendas, nos sítios e até mesmo na barca de São Pedro, este que era pescador antes de ser apóstolo. Bem, para chegarmos ao céu, precisamos andar por 3 caminhos. E, no primeiro caminho, nós encontramos as verdades que Deus nos revelou e que devemos crer. No segundo caminho, encontramos os mandamentos de Deus que devemos observar e, no terceiro, nós encontramos os santos sacramentos e a oração. Primeiramente, nós devemos crer tudo o que Jesus, Ele que é a verdade infalível, nos revelou por meio da Santa Igreja Católica Apostólica Romana tudo o que a Igreja nos propõe a crer. Bem, isto é, todas as maravilhosas verdades contidas no Catecismo e são três os guias da fé. A Sagrada Escritura, que foi divinamente inspirada, a Sagrada Tradição e o ensinamento infalível da Igreja. Na questão 32, na segunda parte, para viver segundo Deus, o que devemos fazer? Para viver segundo Deus, devemos crer nas verdades reveladas por Ele e observar os seus mandamentos. Deus, ao criar o homem, Ele deixou impresso no seu coração uma lei. Mas, depois do primeiro pecado, o homem, ele se tornou tão mal, tão endurecido, que Ele já não era mais capaz de escutar essa lei. E foi necessário que Deus revelasse a Moisés, o condutor do povo de Israel, enquanto este mesmo rezava no alto do Monte Sinai. E, bem, naquelas circunstâncias, caíam raios, se escutavam trovões, e foi assim que Deus deu a Moisés a sua lei escrita em duas tábuas, tábuas de pedra. E aqui a gente tem um exemplo, Moisés mostrando as tábuas da lei ao povo de Israel, a lei de Deus está resumida em dez mandamentos. Os três primeiros mandamentos se referem aos deveres que temos para com Deus, ou seja, amá-lo, adorá-lo, respeitar o seu santo nome, santificar os domingos e dias de guarda. E os outros sete mandamentos se referem aos deveres para com o nosso próximo e para conosco mesmos. Bem, a gente tem a questão de honrar pai e mãe todos os representantes de Deus nessa terra, fazer bem a todos e nenhum mal a ninguém, ser puros de corpo e de alma, respeitar os bens alheios, não mentir, fugir dos desejos e maus pensamentos. Quando Jesus veio ao mundo, Ele confirmou e aperfeiçoou os mandamentos e Ele ensinou aos homens que nós não deveríamos observar os mandamentos simplesmente por temor, como faziam os hebreus, mas por amor e pelo desejo de nos sacrificarmos por Ele. Assim como Ele deu o exemplo, pensamos com o profeta, instruí-me no caminho das Tuas ordens e meditarei nas Tuas maravilhas. A terceira parte, para viver segundo Deus, o que devemos fazer? Para viver segundo Deus, devemos crer nas verdades reveladas por Ele, observar os Seus mandamentos com o auxílio de sua graça que se obtém por meio dos sacramentos e da oração. Nos primeiros séculos, a Igreja foi perseguida pelos imperadores romanos de maneira atroz e violenta. Ser cristão naquela época era considerado um delito grave. As prisões estavam repletas de confessores e as arenas regurgitavam de mártires. E onde iam os primeiros cristãos buscar aquela impávida e heróica fortaleza que os levava a professarem sua fé mesmo à custa do próprio sangue? Os pagãos, eles não sabiam explicar. Nós, porém, sabemos. Era a graça de Deus que lhes dava essa suprema fortaleza para enfrentarem serenamente a morte. Eles adquiriam por meio da oração e pelos sacramentos e principalmente pela eucaristia. Quantas vezes durante a noite nos subterrâneos das catacumbas, que eram muitas nos subúrbios de Roma, os cristãos se reuniam para a celebração dos divinos mistérios, durante os quais eles se nutriam com o pão dos fortes e ouviam também as fervorosas exortações dos seus pastores. E, ao amanhecer, eles saiam transfigurados pela graça divina, prontos a suportarem por amor de Deus tudo o que lhes acontecesse. É a graça poderosíssimo auxílio que Deus infunde na alma de quem reza. Nos confortando na prática dos mandamentos, que nós sabemos que não é fácil a sua observância, nos deveres cotidianos, nos nossos deveres de Estado, a graça de Deus nos dá forças não só para repelir as tentações do demônio, mas também para vencer as nossas próprias más inclinações, garantindo assim a posse do céu. São os sacramentos os canais que infundem a graça na alma dos fiéis, fazendo-nos viver conforme a lei divina. A oração é um segredo de vida espiritual, ela é uma promessa de vitória, tudo posso para aquele que me conforta, afirma o apóstolo São Paulo e acrescenta se Deus ele é por nós, quem será contra nós? E hoje a nossa última questão é a questão 33. Quais são as verdades reveladas por Deus? E a resposta as verdades reveladas por Deus são as que estão principalmente compendiadas no credo ou símbolo dos apóstolos? Com essa questão nós sinalizamos a aula de hoje. E como conselho nos esforcemos para cumprir os deveres básicos de cristão, ou seja, orações da manhã, orações da noite com um breve exame de consciência e logo após o ato de contrissão nos esforçando sempre para que esse ato de contrissão seja de uma contrissão perfeita. Façamos também para essa semana da quaresma pequenas resoluções, por exemplo, aceitarei com mansidão todas as contrariedades que Deus me enviar, farei uma pequena penitência, por exemplo, rezarei o terço de joelhos pela conversão dos pobres pecadores, pela expiação dos meus próprios pecados, uma outra penitência pequena que nós podemos fazer. Nós podemos deixar de comer as sobremesas das refeições, do almoço, da janta para mortificar o nosso paladar. Nada de exageros, vamos começar com um pouco, mas lembrando sempre aquela regra de que Deus vai examinar todas as nossas obras pelo grau de caridade que nós as praticamos, sendo mais objetivo, a reta intenção de glorificar a Deus. E nós finalizamos a nossa aula de hoje, agradeçamos a Santíssima Virgem com a oração, lembrai-vos e pedindo também a Nossa Senhora a proteção para as nossas almas contra todos os nossos inimigos, lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que nenhum daqueles que tenham recorrido a vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado, animado eu, pois de igual confiança, ó Virgem dentre toda singular, como mãe recorro de vós me valho, e gemendo com o peso dos meus pecados, me prosto aos vossos pés, ó Mãe do Divino Verbo de Deus manado, dignai-vos de nos ouvir propícia e de nos alcançar o que vos rogo, amém. Em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo, amém. Salve Maria, paz e bem e até mais. Mãe do Espírito Santo,